O Flamengo tá praticamente fechado com o jogador Pedro, aquele que teve passagem pelo Fluminense. Passagem, hein? Sim, passagem. Porque o Pedro começou a sua trajetória no futebol, no futsal do Flamengo. Então quando um tricolor chegar pra você e falar Você esfrega essa foto na cara dele, com carinho, é claro. O Pedroca, inclusive, jogou com o paquetazinho no Flamengo. Aí a foto. Aí, ó. Olha o Pedroquinha aqui, ó. Ai, que coisa bonita, o Pedroquinha. Presta atenção nos cabelos, tudo penteado no meio e pro lado, assim, né? Divide aqui no meio e joga pro lado, assim. Era um corte asa delta, feio pra caralho. Aí você vai perguntar, onde é que tá o paquetazinho nessa foto? Tá aqui, ó. Não sei. Enfim. O que mais você sabe sobre o Pedro? Tudo. Se liga nesse vídeo que eu vou falar mais sobre esse maravilhoso centroavante Que tá chegando no Flamengo. Mas antes, deixa o like. Pra você não custa nada, mas pro canal é muito importante. Tá chegando agora no canal? Seja muito bem-vindo, se inscreva e ative a notificação. Aquele sininho ali, ó. É só clicar e botar todas as notificações. Porque sempre que lançar um vídeo novo, o YouTube vai informar pra você. Ou não. Mas, teoricamente, é pra informar. Ano passado, o Flamengo tentou negociar com o Fluminense. Mas, de uma inteligência espetacular, o Fluminense resolveu vender para a Itália. Por Fiorentina. E agora, ele vem por empréstimo pro Flamengo. Gênios. Eles são gênios. Vocês realmente acharam que passaram a perna no Marcos Braz? No meu Marcos Braz? No chama-meu-sangue? O Pedro é um centroavante que o Misha sempre exigiu. Ele pediu um centroavante. Isso não quer dizer que pediu o Pedro. Enfim, ele pediu um centroavante com as características do Pedro. Que, por acaso, o Pedro tem. Você entendeu? Não quero complicar. Ele tem 22 anos. 1,85. Faz muito bem o trabalho do pivô. Só que a diferença é que ele faz gols bem diferente naquele nosso pivôzão. O artilheiro dos pivôs bonitos. Ai, que saudade dele. Ai, não, não tô não. O atacante foi pro Fiorentina ano passado. E fez apenas 4 partidas. E nenhum gol. No total, segundo o Futidados, o Pedroca fez 93 partidas pelo Fluminense. 31 gols. 10 assistências. Média de 0,33 gols por partida. Calma que ainda vou mostrar alguns lances desse menino maravilhoso. Vem tranquilo, irmão. Há um fato importante que precisa ser dito. A grave lesão que ele teve no joelho no dia 25 de agosto. Ai, acabou operando no dia 21 de setembro. E retornou aos gramados no dia 17 de abril contra o Santa Cruz. E a torcida do Flusão fez uma linda festa quando o Pedro entrou. Nossa, gente, que espetacular. Aquelas 50 pessoas cantando loucamente. Pedro. Nossa, foi muito bonito aquilo. Agora vamos ver os lances desse maravilhoso. E depois vamos falar a opinião da galera. A galera tá demais. 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 O meu amigo jornalista Wesley Ramon, um fanfarrão do canal Urubu Interativo, mandou esse vídeo pra mim super sensual. E aí, cara, você tá de sacanagem, né, cara? Eu tô aqui na piscininha. Eu vim me pedir pra eu gravar vídeo sobre Pedro. Aí, tô até tampando aqui porque pode aparecer meu peitinho, né? Porque é complicado. Sou gordo, né, mano? Assim como você, assim como você, assim como você, assim como você, cara, Pedro é um atacante que eu sempre quis ir no Flamengo. É um cara que sabe finalizar, né, sabe fazer o pivô. Pivô, pivô, pivô lembrar um jogadorzinho aí que a galera é fã até hoje, né, um cara ali que Jorge Jesus sempre pediu, né, eu quero um ponta de lança, eu quero um paradão ali que vai chegar nele e vai fazer o gol. E o Pedro é esse cara, né? É um jogador, apesar de ser novo, eu vejo ele como uma boa qualidade técnica, finaliza muito bem e eu acho que vai cair como uma uva ali no Flamengo. Ó, Gabigol que se cuide, hein? Por mais que Gabigol seja, foi goleador, né, no passado, mas esse ano, Gabigol que se cuide porque o Pedro tá chegando e tá voando alto, hein? Tamo junto, Recraus. Agora, para finalizar, vamos aos magos do Twitter, o Jorge Jesus das internets. Porque no Twitter só tem sábio do futebol, meu irmão, sou ancião, sou os caras que manjam muito de futebol. Tarleton escreveu, Tocou a mão no queixo. Olha que piadista ele é, olha que engraçadinho. O Bruno de Laurenti, o mago das fontes, escreveu, Tocou de queixo caído até agora. Tocou aquele teu queixo avantajado, entendeu? O Tchubu da depressão escreveu, Não vou me queixar na contratação. Próximo. Regigo Rabelro escreveu, Vai ser muita queixada da imprensa. O Dica-Sinha Pirataria? Nem parece que ele foi. Chegou lá se recuperando de lesão e nem jogou. Bruno Baesso. Ótima contratação, atendendo o pedido do Mister, com o seu travante. Só o mago, só... SS Fly escreveu, Eu acho que se recuperar o futebol dele, o Gabi Roupa de ir pro banco. Eita! Tá registrado, hein? O jogador Marrento escreveu, Nove clássico, muito bom finalizador e tem qualidade de parceira da área. O Naran Faustino. Acho uma boa contratação. Melhor que a contratação é o desespero dos tricolores. E só, ele falou só isso, né? RD. Muito bom o jogador. E pode fazer valer além do ex desse carioquinha. Aliás, ele está novo e pode amadurecer muito no Flamengo. E valorizar futuramente. E ó, Matheus, qualquer. Escreveu. Muito boa. Seria seu travante titular de qualquer time do Brasil. Viver, Coutinho. O moleque é muito bola. Eu gostei. Ai, que bom que você gostou. Betinho M1. Completamente sem palavras. Até porque eu não sei nada dele. É isso que o pessoal chama de reita. É, o tipo de gente é reita. JP Santos. Excelente. Agora o segundo melhor time do Brasil é o Flamengo B. R. Augusto escreveu. A melhor possível. Passaporte ok. E pra cima ok. Vem que é tudo nosso. Fernando Lopes escreveu. Quero só que o meu comentário apareça no seu vídeo. Gabriel Ribeiro. Com grande potencial. Se ele vai dar certo ou não é outra coisa. Muito bom. É aquela famosa frase. Futebol é uma caixinha de surpresa. Marcelo Vergara. Tó. Muito boa. Vai dar trabalho pro Gabigol. Lindomar LPS. Ótimo, jogador. Vamos ver se ele aguenta o peso do manto sagrado. Maiara. Mai. Maraia. Maiara. Maiara. Maraia Machado. Ótimo reserva pro Gabigol. Não tenho o que me queixar. Queixar? Pedro. Marcos poejo. Pedro é pedra. E vamos tacar essa pedra na cara dos arruídeos. Eu acredito no talento dele, mas tenho medo das lesões. Will, maligno 81. Preciso criticar para ter a cota de língua queimada. Luiz Augusto. Vai fazer pouco gol, tem pouco. Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo maravilhoso. Se inscrevam no canal, ative a notificação. Você não baixa esse vídeo, pega esse link e mande pro seu coleguinha nos grupos do WhatsApp. Aí você poste também no Twitter, pode me marcar, poste também lá no Instagram, onde você quiser. Mas não baixe, tá? Tchau.